Ô mãe, a campainha tá tocando! Tá, vou abrir. Você está convidada para o show ao vivo do Gatoxinha? Gatoxinha! Show ao vivo? Que história é essa de show? Ué, eu preciso conseguir me sustentar pra pagar o sachê. Mas eu já pago o seu sachê. Mas eu preciso de muito mais. Gatoxinha, Gatoxinha, assim você vai de base, hein? Tá comendo demais, filho. Vai ou não vai? Óbvio que eu vou, né? O show. E agora apresentamos Gatoxinha. Gatoxinha, Gatoxinha, tem formato de coxinha. Olha o show. Parabéns, meu filho. Que show lindo. Peraí, mãe. Agora que você falou com o artista, vai ter que pagar mais mil sachês. Mil sachês? Como assim? Você vai lá na minha casa? Eu que te sustento. Segurança. Ah, tira o meu de mim, tira o meu de mim. Não precisa de segurança. Tá. Toma aqui, Gatoxinha, seu sachê. E esse foi mais um vídeo do... Gatoxinha, Gatoxinha, tem formato de coxinha.